E aí gente, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei que hora você tá assistindo esse vídeo, mas como eu sempre falo, é muito bom ter você aqui. E já vamos falar sobre esse desabafo da Darlene. A mãe da Lecha, ela tá pedindo, ela falou que tá pedindo orações pras pessoas pra que o casamento da filha dela com o MC Guimê seja restaurado. Ela tá chorando muito. Eu vou mostrar pra você o vídeo, porque melhor do que eu contar é mostrar pra você o vídeo, porque aí você vê tudinho, tintim por tintim, o que anda acontecendo na família da Darlene, que é a mãe da Lecha. Mas antes, quero pedir pra você, coloca o dedo no joinha, se inscreva no canal e toque o sino, porque ó, quando você toca o sino, você ativa as notificações. Aí sempre que uma fofoca nova chegar por aqui, você vai receber aí. Eu vou mostrar pra você o vídeo e no decorrer do vídeo, você escreve pra mim. Você acha que a Lecha vai voltar com o MC Guimê? Sim ou não? Mesmo com esse chororô da mãe, mesmo com esse pedido da mãe, você acha que esse casamento tem volta? Escreve pra mim, olha só o que a mãe da Lecha falou. Põe aí. Gente, eu preciso falar. Eu preciso tirar o que tá aqui dentro. Eu preciso. Eu quero falar do MC Guimê. Eu quero falar do vídeo que eu acabei de ver. Do vídeo que cortou meu coração no meio. Eu conheço o Guimê há muitos anos. O Guimê sempre foi um cara do bem. O Guimê sempre foi um gentleman. Comigo. Com toda a família. Com toda a minha família. O Guimê sempre foi um amor com a minha filha. O Guimê levou minha filha pro altar. Honrou minha filha. A minha filha sempre foi apaixonada por ele. E ele entrou no programa. E ele errou. Errou. E ele tá pagando muito caro por isso. E tudo bem. Ele tem que pagar. Na justiça ele tá se resolvendo. Mas ele sofre muito. E hoje é final do Big Brother. E eu sei que ele tá sofrendo demais. E eu acabei de ver esse vídeo que ele postou. E eu só tô chorando aqui agora porque... Nós somos seres humanos e todos os seres humanos merecem uma segunda chance nessa vida. E ele merece uma segunda chance na vida dele. Eu queria pedir que vocês tivessem um pouquinho de compaixão. E essa compaixão que eu peço... É no sentido de... Que ele é um cara que ele trabalha. Um batalhador. Lança as músicas dele. E ver o vídeo que eu acabei de ver. Que eu vou postar agora aqui também nos stories. Eu postei no feed agora. Me deixou muito emocionada. Porque, infelizmente, ele não vai poder estar hoje lá na final, né? Mas ele postou um vídeo no qual ele mostrou o quanto ele jogou. Todo mundo viu, né? E se dedicou. E entrou nesse programa por um objetivo. Ele sempre foi um cara muito sonhador. Muito lutador. Muito guerreiro. E eu rezo todos os dias. Pra minha filha realmente... Perdoar ele de coração, alma. E reatar o casamento dela. É isso que eu peço. Do fundo da minha alma. Eu peço. Porque ele é um cara muito do bem. Só quem conhece realmente ele, sabe como ele é bom. Como o coração dele é bom. Como ele é respeitoso. Como ele é um amante da música. Como ele é um apaixonado pela minha filha. Sempre foi. Errou. Mas está sofrendo muito. E... De verdade. Eu choro agora aqui. Tudo bem. Todo mundo está vendo que eu estou chorando. Tudo bem. Mas estou chorando... Para dizer... Que eu rezo sim. Para minha filha voltar para ele... De uma forma... Única. Com perdão no peito. De uma forma... De abenção de Deus. Entendem? Entendem o que eu quero dizer? É isso. Enfim. Eu também quero agradecer as pessoas que... Hoje é o final do programa, né? E muitas mensagens estão sendo enviadas positivamente... Em relação a ele. Sabe? Eu vou dar cada recado desse que estão me mandando aqui no direct. E... E... E eu... De verdade... Precisava falar... Porque... Já chega de machucar ele. Tá? Família... Rezem pela minha família. Rezem por ele e pela Lecha. Rezem por... Pelo bem maior de todos. Obrigada, tá? Enfim. Como eu acabei de ver o vídeo agora... E realmente eu estou muito emocionada. Eu quero muito que fique registrado o seguinte aqui. Que... Eu já cansei de falar várias vezes. Guime tem um coração bom. Guime é um cara do bem. A minha filha tem um coração bom. É uma menina do bem. Sempre foi. E... Eu creio nos planos de Deus. Sempre. E incondicionalmente em Deus. É... E eu quero deixar bem claro... Que chorar... Não é sinônimo de fraqueza. Mas é... Expressar... O ser humano que cada um de nós somos. Nós somos seres humanos. Temos o direito... De colocar para fora... Nossos sentimentos. Foi isso que eu fiz agora, tá? Minha verdade. E se você chegou até aqui... Eu quero que você escreva casamento. É... Escreva casamento aqui nos comentários... Para eu saber que você chegou até o final do vídeo. E não deixa de colocar o joinha... De se inscrever no canal... E de tocar o sino para ativar as notificações. Porque aí... Sempre que uma fofoca nova pintar por aqui... Você vai receber aí. Eu te agradeço... E te encontro no próximo vídeo. Tchau!